Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça meu bem de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Cada vídeo meu que você assistir, você deve clicar novamente no sininho para você ficar firme. O Youtube vai entender, com essa atitude sua, que você está gostando do meu trabalho. Então você clica no sininho e deixe o seu joinha. E assim o Youtube vai mandar pra você todas as novas notificações do nosso canal. Tá bom meu bem? Hoje eu vou ensinar uma oração de amarração antiguíssima. O homem pode fazer, a mulher pode fazer. Faça por seu amado, faça pra sua amada, mas faça com fé e pensamento positivo. Só assim a espiritualidade atende os nossos pedidos. Tá bom meu bem? Você vai fazer nove dias seguidos. E no final é ótimo que compartilha, em agradecimento. Consegue entender meu bem? Faça a oração comigo. Ó São Cipriano, ó São Cipriano, ó São Cipriano, procura a tua ajuda. A ajuda de quem sabe, de quem viveu e de quem aprendeu. Para conseguir um amor bem agarrado a mim, bem desesperado. Quero ter fulano de tal em meus braços agora mesmo. Quero ele bem desesperado, sem conseguir controlar suas emoções por mim. Quero ele bem agarrado e bem dependente de tudo que eu faço. Ó São Cipriano, ó São Cipriano, ó São Cipriano, com teus poderes, Vais me fazer com que fulano de tal não consiga viver sem mim. Vais fazer com que ele não consiga dormir sem mim. Com que ele não consiga ser feliz sem mim. Faça com que fulano fique tão agarrado a mim, que nem sequer consiga pensar noutra coisa, a não ser na minha forte e poderosa pessoa. Ó São Cipriano, procura tua ajuda divina no amor. Sei que dominás o coração de tudo e de todos. E sei que vais conseguir colocar o coração de fulano reservado apenas para mim. Poderoso São Cipriano, não deixe que nada e nem ninguém consiga interferir na nossa relação. E afasta toda a gente que não deixa fulano ficar comigo completamente, desesperado por mim, a me procurar. Faça com que fulano não durma sem me procurar. Faça com que ele não coma sem me procurar. Faça com que fulano de tal não consiga nem sequer andar sem me procurar. Bloqueia toda a vida de fulano de tal, todos os seus atos, todas as suas atitudes, e tudo aquilo que o faz feliz, até que ele me procure bem desesperado. Ó São Cipriano, salve a sua força, salve a vossa corrente, agradeço tua poderosa ajuda desde já. Eu decreto, está feito, está selado. Tá bom, meu bem? Faça com fé e pensamento positivo. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.